Música 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 Não é só para as duas, mas tem o ponto de vista. Pytamos, vamos fazer a primeira pergunta, ou seja, vamos fazer a primeira pergunta. Boa! Super! Primeira! Najeita, estou indo para lá, mas vamos fazer aqui, Bom dia, bom dia. Mãe, 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 Mãe. Jakiś budynek... Jakiś budynek taki, jakby jakiś sklep, wielko mi. Powiedzcie, bo zgubiłem się. Ale model. Ale szczerze. Żrobeczki prętamy.